Música Música O mar atraso lindo, o ferido na rua, o riqueiro tem vindo, a morena do rio, eu não posso, não posso dizer que eu, não me passo de pé, de pé com o outro, Mas é só porque ela se derrete toda, só porque eu sou baiano, mas é só porque ela se derrete toda, só porque eu sou baiano, desce tu, 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 des O adversário Me deve perguntar De qualquer coisa Olha só o sol Uma arábia furida Um perigo na lua Um brinquedo medido Aurelio frio Eu não posso O simples em ver Eu me passo E quero e quero Só porque eu sou maiano Só porque eu sou maiano Descerto, descerto 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 Estás tu, estás tu, estás tu, estás tu